Faz uma semana que o presidente Temer assumiu a presidência da República. Uma semana. Repare o comportamento de artistas ligados ao PT. Estão invadindo prédios próprios do Ministério da Cultura para protestar contra a administração das verbas que são transferidas irresponsavelmente para eles. Quando o artista está invadindo o Ministério, sede de Ministério nos Estados, agências da Delegacia da Cultura, é para reivindicar para si verbas. Olha aqui. O Ministério da Cultura, através da Lei Rioanê, financia toda a produção do espetáculo. Um milhão e meio, dois milhões, quinze milhões, dezessete milhões, como todo mundo está lendo na internet, houve esse financiamento. E quando o Ministério da Cultura financia isso, a bilheteria tinha que ser dividida, tinha que voltar para o governo. O investimento do Estado tinha que ter algum retorno. Toda bilheteria fica para o artista depois. O povo banca a peça e o artista do PT é que ganha o lucro da bilheteria. E esses caras ainda se acham no direito de invadir o Ministério da Cultura para reivindicar mais dinheiro público. É um escândalo de gravíssimas proporções.